Eu preferi ir no caso, lá no fim de despedida, você não dá? Para de louver o amor da minha vida Uma deputada estadual, um cu pelado como eu Vai viver a tua vida, Betânia Deixa eu pagar as tuas contas, tu deixasse mais de 2 milhões de contas Eu tô pagando, eu relaciono, vim mesa 500 mil Coema, 300 mil Tô pagando conta Tô pagando conta, Betânia Tô pagando conta Não, eu tava entrando ontem, pra você não aparecer Não, eu tenho que pegar a cópia dos BO Eu tô me resguardando Do mesmo jeito que você, tá? Oxi, mas eu não te procuro, Betânia Como? Quando? Quando eu te procuro? Tu me expulsou já de duas casas O que acontece, meu amor? Você é apaixonado, arriado Tu já me expulsou de duas casas Apaixonado, arriado Uma deputada estadual E um homem igual você Tu é doido? Não, eu sou uma carniça Eu sou uma carniça Eu sou uma carniça Fazendo da minha casa da chácara em meu pé Eu sou uma carniça E achei bonito que a curta fazia bem assim pra tudo Porque o teu curta é um parâmetro do Bob Stone Eu tinha bem uns...